Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Então estamos aqui com o BM, algumas pessoas perguntam E aí, como é que tá o up do BM? Cara, tô sendo mochilado com o 838 Então, não tem muito como eu abrir a PT aqui na Summoner Essa Summoner Chard Traveco aqui não é meu, tá? É do meu amigo Felipe Gay E tô sendo mochilado por ela, beleza? Então eu tô com um dia lá de boa, só de mochila Acho que mais um dia, dois dias eu vou pra Cubera Daí vai evoluir um pouco mais As minhas Swords estão emprestadas pra um amigo meu Tô usando o 7zinho Max pra poder dar defesa, né? Tendo em vista que eu fico paradinho lá, não ataco nada Fico parado Fico sem Swords, então ele não ataca Beleza, galera? A minha Swords estão com... Com... Com o Felipe Então, tem uns Wcoin aqui, velho Eu vou arriscar aqui 88k de GP Certo? E vamos comprar Essas Box aqui, ó Eu vou comprar esse... Já atualizou aqui Vou comprar esses que vem 10 por vezes E tem que ficar comprando uma por uma aqui E não vou nem olhar, tá ligado? Vocês podem até ver antes que eu Porque eu vou tá focado lá Porque eu não quero ver, certo? Então vamos lá Vou ficar comprando aqui até a hora que falar que eu não tenho mais GP Vai ser rápido, né? Mas oito vezes já não... Vamos ver Não tô olhando nada Não tô olhando ali onde tá marcando os itens Se tiver... Eu quero ser surpreendido Que legal assim, ó Beleza Acabou Fechou Beleza Vou ver o que veio aqui É, agora eu posso comprar uma por uma Agora eu vou comprar o... É... Olhando aqui, galera Uma por uma agora Vou comprar o olhandozinho Pra ver o que eu tô ganhando Só Ball Bom, pelo menos Ball eu tô utilizando no BM Isso vai ser bem legal Será que eu ganhei alguma coisa? Oitocentos... Bom, já acabou Bom, vamos ver aqui agora É, TCA Que é uma bosta Tomou de cápsula Um Tradeable Beleza Cápsula É, um Talismã 10% Cápsula Vamos ver 100k de HUD É, 100k não 1k de HUD Outro Tradeable 7 dias de CF Haring Isso é bom TCA 10% CF Haring de volta Mais um Cadhud TCA Rápido É, vou dar mais uma revisada aqui Mas a princípio é isso Cara, muito rápido Cara, muito rápido Caralho, velho Muito rápido Muito rápido Galera, é isso Tá aqui o BM Não usei o 100k de HUD dele Tem o SM também com 100k de HUD Tem o 200k de HUD O BM Tem o 4HS mais 11k de HUD Mas Não sei, cara Acho que compensa comprar um set pronto Já pra ele Já Né Acho que não compensa ficar É Tentando fazer o set e tal Só essa Misterstone, cara Que eu vou jogar no meu Vai que dá sorte, né No RF Ah, o que que é legal, cara Se eu não me engano Vem Nessas Misterstone Nessas cápsulas Vem Elemental Moon E eu quero evoluir A minha capa do RF Tá Mais 10 De level Elemental Aí se der boa Já tô gravando Ah, vou usar esses Esses 1k aqui Até esses balls, cara Vou jogar tudo Tô ruxando mesmo Tô ruxando O BM Vai ser bem lindo Mas puta que pariu, né, cara Que prêmiozinho Mas meca trefe, né Porra Nada bom que fala Não Pelo menos isso aqui Deu uma Uma compensada aí No prejuízo Nada, cara Nossa Quando eu tô upando Tudo vai ser útil, né Mas Porra, velho Que bagulho sem vergonha Deixa eu abrir Tá bom já Na 4 eu parei Nossa, esse aqui Já não vai dar certo Porque aquilo na grupa Sozinho, né Sistema meio burro, né, cara Vou jogar aqui Azulzinho Acho que eu vou deixar por aqui Isso aqui, ó Pra poder caber a... Senão eu não consegui abrir Essas boxes aí É um saco É isso mesmo É isso mesmo Agora a gente faz o elemento Deixa eu ver como é que tá aqui Já apareceu o RF Opa O que eu ia fazer mesmo nele aqui Ah, pegar essa mistérico Com o BM Primeiro Deixa eu abrir essas boxes aqui Primeiro Ó, falei pra vocês que venham alimentar o Rony Isso é bom, cara O problema é que vai um Zen Opa Um Radiance Esqueci que vinha Radiance Hum 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 Tem mais espaço Eu acho que eu vou tentar Opar esse Radiance, cara Que quebra-perna Esses RTLzinhos, né, cara Que vem aqui Só pra Enganação mesmo, né Podia Pelo menos Só adiância Pelo menos Vou pegar esses Opa Três uma vez Ali é bom Esses negocinho aqui É muito chato, cara Você ganha uma cápsula Aí você abre ela Vem uma Lanterninha Essa aqui Vem uma Elemental Poder Opa Fechou duas Certinho Tá Tá bom Tem vários aqui Ai ai Vamos lá Talismã 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 De novo Opa Aqui tem 100k de ruído 100k não, cara Tem 1k, né Confundi Não sei Essa porra Bom se fosse, né Já tava Um prejuízo Um pouco menor Esperamos que fique bastante toll, cara Tem que contar quantas velhinhas Tal Agora tá sendo bem Valorizado Porque meio que sumiu do mercado Opa Volta aqui Tinha mais uma ainda Puta que pariu Aqui Essa é mistério Vai que essa é a da sorte Vamos só ver Eu acho que não, né Mas Pior não é isso, né Pior eu vou tentar tirar Já foi As cápsulas Não vai dar pra abrir Não vai dar pra abrir Aqui Juntar Aqui Cacetada, cara Sério Isso Beleza Que coisa Vou ter que guardar Essa paradinha aqui Também Esse Também Porra Podia vir Então Mas A moleque Quando vem aqui Ah Aqui Tem Esse aqui é bom Cara Esse aqui aumenta Abre o Quinto slot Fechou Opa Depois É o seguinte Passar Pro RF Vamos ver Se essa vai ser A da sorte Provavelmente Provavelmente Não, cara Pegando essa bota Que tá zicada Demais, cara Um Dois Três E Já Pegou só a redução Só Não pegou Luck Que bosta, cara Beleza Pegar Essas Alimental Ronde Que eu tenho Aqui 3GNF Seu pra lá É pouquinho Coisa Merda Isso aí Vamos tacar o foda Se vai dar certo Vai falhar Sempre falha Falhou Sempre falha Sempre 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 Que bosta Que pariu Dá uma raiva Você vai Crente que a parada Vai dar boa E falha Deixa eu ver Como é que tá no radiança Level 1 Aqui é 2 2 2 2 Só tinha que fazer um rank Um radiança Level 2 Mais 7 Para juntar Com esse Tá Vamos fazer o seguinte Passar para ele Depois já foi Vamos tentar aumentar esse Acho difícil pra caramba Extremamente difícil Ó Falhou Leveu 9 Puta que pariu 8 7 Tá de sacanagem Eu tô olhando No outro ali Que burro 9 Falhou 8 7 Ah cara Vai tomar no cu Esse jogo Do caralho Level 7 Só não tem mais Elemental Rune Cara Que bosta Essa Webzen Cara Vai tomar no cu Jogo do caralho Véi Ah mano Tá morto Meu mãozinho Que raiva Porra mano Não vai As paradas Não rende Tá ligado Chato pra caralho Isso Não é a primeira vez Que eu tô tentando Faz hora Que eu venho tentando Nada vai de primeira Caraca Bom galera É isso Vocês viram como perder 8k de Wcoin Rapidamente Aqui nessa maravilha De perder Wcoin Que é a Webzen E Enfim Cara É isso aí Não tem muito mais O que falar não Beleza Cara Atualização do BMS Ele não tá upando Ele tá Que nem um retardado Parado lá E É isso Eu não tô tendo Muito tempo pra gravar Não tô tendo Muito tempo pra jogar Então Não tem como Tá Dando muitas notícias Então é isso Vamos voltar pro spot De novo Que a sua monitor É lá Segurando spot E continuar O pandinho Beleza galera Quem curtiu Deixa um like Quem não foi inscrito Se inscreva Tamo junto Obrigado Valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau